Impacto social. A série foi elogiada por sua representação positiva de uma família afro-americana e por abordar questões sociais de forma leve. Mensagens positivas. Cada episódio geralmente terminava com uma mensagem positiva sobre honestidade, amizade ou acertação. Legado. As visões da Raven ajudou a abrir portas para mais diversidade e inclusão em séries infantis e adolescentes. Popularidade mundial. Foi transmitida em vários países, tornando-se popular internacionalmente. Meme cultura. Várias cenas e expressões de Raven viraram memes e gifs populares na internet. Carreira de Raven Simonet. A série solidificou Raven Simonet como uma das estrelas adolescentes mais influentes da década de 2000. Livros. Vários livros baseados na série foram publicados, explorando as aventuras de Raven e seus amigos. Influência na moda. O estilo de Raven influenciou a moda adolescente da época, especialmente seu uso de acessórios e roupas coloridas. Citycon familiar. Manteve o formato clássico de Citycon familiar, mas com adição de elementos sobrenaturais. Revival. O sucesso de Raven's Home mostra o carinho duradouro dos fãs.